Luizinho Magalhães, policiais militares do 24º Batalhão, conseguiram desmantelar uma quadrilha de estelionatários aqui em Cuiabá. Vamos falar aqui com o soldado da Silva que atendeu a esta ocorrência. Qual era o comércio dessa quadrilha? Segundo o solicitante lá, que tem uma empresa que parece que mexe com compressores de agrícolas para a fazenda. Eles compraram um compressor lá, data anterior aí, no valor de 8 a 10 mil reais, e mandaram. Eles entraram em contato e pediram mais dois compressores. O cidadão desconfiou da fraude e simulou ter mandado o material e aguardou na transportadora aqui em Cuiabá para ver quem iria retirar esse material. Quando a pessoa lá, o soldado se chegou lá para retirar o material, ele entrou em contato com nós e pediu apoio lá para a gente deter o mesmo. Detemos ele, ele informou que tinha mais dois cidadãos ali próximos, que estavam dando apoio num palio, para ele retirar o material lá. Nós deslocamos, conseguimos deter os dois elementos aí, que tentou empreender fogo no mato aí. Conseguimos deter ele e fizemos o levantamento da situação. Parece que é uma negociação feita com presidiários. Parece que o solicitante aí, o vagabundo que fez toda a negociação aí, se encontra dentro do presídio aí. E agora, eles serão encaminhados para onde? Vamos fazer, lavrar o BO aqui, encaminhar para a autoridade competente aí e tomar as medidas cabíveis aí. Eu trabalho com caminhãozinho freteiro, né? E infelizmente eu faço ponto lá na Vini Júlio Campo, e esse indivíduo passou lá e pegou meu telefone. E aí ele ligou para mim, para eu poder buscar esse produto lá. Como eu, freteiro, inocente, eu fui, jamais eu sabia, porque se eu soubesse, nunca, nunca fiz esse tipo de coisa, não sou fazer coisa errada, vou provar minha inocência, entendeu? Aqui, que eu não devo sair, então é isso que aconteceu comigo. Os policiais estão em alerta. Nossa equipe continua de butuca na notícia. Com imagem de Evaldo Santos, apoio técnico de Damaceno Carlos, Klebio Borges para o Mato Grosso Urgente. Evaldo Santos, apoio técnico de Damaceno Carlos, Klebio Borges para o Mato Grosso Urgente.